Seu nome? Lucas. Nome do teu pai? Oswaldo. Nome da tua mãe? Rosana. Lucas, o que você, nele Francisco Passa, o que você de verdade sentiu, de verdade, cara, quando a notícia chegou dizendo que ela e nem ele são seus pais de sangue? Uma angústia sem fim, uma dor sem explicação, foi um dos piores dias da minha vida, assim, porque não é um dia só, né, são 23 anos que você leva em consideração. E ouvir isso da boca da minha mãe foi muito, muito difícil pra mim, porque eu não, apesar de todos os comentários, eu nunca imaginava que fosse realmente verdade e que eu não fosse filho biológico deles. Oswaldo, essa mão no teu peito e essa engolida seca que você deu, eu conheço o homem do sítio, o homem do campo, porque eu vim do campo. Vocês são todos calados, vocês choram por dentro. E eu vi que agora, na hora que o Lucas começou a falar, o quanto que o senhor tá emocionado. Tô, filho. O senhor gostaria que essa história acabasse como, de verdade? Peço, sabe, ajudar nós, né? Me dá agora, né? Uma coisa muito importante eu dizer. Nenhum exame. Se a gente descobrir quem é teu pai e tua mãe biológica, nada vai mudar. O amor que esse homem tem por você. O amor que essa mulher tem por você. E o amor que eu tenho certeza. Que é possível que... Se cometeram um crime lá atrás, Lucas, de troca, não sei o quê, e isso não pode condenar vocês três. Vocês não podem ser contaminados por uma maldade que você foi usada. A partir do momento que você soube do resultado, você quer, você precisa saber quem são os seus pais biológicos hoje? Ou isso não te persegue, não te incomoda? Ou isso não é tão forte em você? Me persegue, sim, a ideia de que eu tenho pais biológicos que eu não conheço. Mas o que me acalma é realmente o amor, carinho, tudo que eu tenho dentro de casa, que eu tenho com eles. E independente se eu descobrir ou não quem são meus pais biológicos, eu sei quem são meus pais e são esses dois que estão aqui do meu lado. E o amor nunca vai mudar, nada vai mudar. Porque a minha família, a minha base, as minhas raízes, e eu amo os dois incondicionalmente. Você sabe que nós encontramos outras três famílias de outros três meninos da sua idade que nasceram no mesmo dia, na mesma maternidade. Essas famílias aceitaram fazer os exames de DNA. Essas famílias estão, inclusive, aqui numa fazenda próxima. E eu gostaria de levá-los até lá para que juntos possamos abrir o resultado e saber se um desses três meninos, que inclusive estão lá, se podem ser o filho de vocês. na expectativa, né? Preparados? Certeza que vocês querem me acompanhar ao encontro dessas famílias e você ouvir de mim, de cada envelope, juntamente com esses pais, que prestaram sangue, juntamente com esses filhos, você pode ter ouvido uma troca? E se um desses três meninos pode ser o seu filho? Sim. Muito preparado. Há dias que eu estou esperando por esse momento, né? Oswaldo, preparado? Preparado. Lucas, se vocês disserem não, eu vou respeitar. Se vocês não quiserem acompanhar. Estamos preparados. Lembrando que esse exame vai apontar dois fatos importantes. Dois fatos importantíssimos. Primeiro ponto. Se aqueles pais são pais do Lucas. Se uma dessas três famílias pertence ao Lucas. Ou não. E o outro ponto importante, se o Oswaldo e a Rosana podem ser pais de um daqueles três meninos. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com na Google Play ou App Store. Veja agora. Veja agora. Veja agora. Para elas. Veja agora. Veja agora. Obrigado.